Gustavo, a Citroën ainda fabrica carros no Brasil? Fabrica somente o Citroën C4 Cactus. Hoje nós vamos falar um pouquinho das versões, preços, o que cada uma delas tem e vamos mostrar para vocês a mais completa delas, a Shine Pack Ano e Modelo 2022. Vem comigo que vocês vão conhecer um carro compacto, leve, bem equipado, sim, bem equipado, que anda muito bem e que gasta pouco combustível. Lançado no Brasil em 2018, o C4 Cactus é um hatchback com um porte de SUV. Inclusive, ele foi lançado lá na Europa em 2014 e ele também era muito cheio de estilo. Infelizmente, a versão que veio para o Brasil é a que foi redesenhada lá fora em 2017 e ela perdeu um dos itens mais marcantes e que realmente eu nem sei se teria uma boa aceitação, que eram os chamados air bumps aqui na lateral. Sim, ele continua com uma breve lembrança do que foi um dia os air bumps, mas a versão original tinha literalmente umas almofadas aqui para proteger em caso de batidas eventuais de carrinho, abertura de porta, aquelas outras coisas que acontecem no dia a dia. Por aqui, ele não mudou muito ao longo desses anos, recebeu algumas diferenças em especificações, versões e tal, mas lá fora, inclusive, ele já está sendo descontinuado. A partir de 2020, a Citroën resolveu tirar ele de alguns mercados. Mas quanto custa esse carro? A versão básica de entrada, a Live, hoje está custando R$ 107 mil. A versão aventureira X-Series, lançada recentemente, acho que faz mais ou menos um ano, está custando em torno de R$ 117 mil. A versão Fio, R$ 124 mil. Fio Pack, R$ 125 mil. A versão Shine, R$ 127 mil. E esta daqui, a Shine Pack, R$ 139 mil, ou seja, é a mais completa. Porém, isso sem a opção do teto branco. Este opcional custa quase R$ 1.000 a mais no preço. A cor preta é a única que não tem acréscimo. Se tu escolher uma das duas tonalidades de cinza, são pouco mais de R$ 1.300, e o branco, mais de R$ 1.700. Está achando caro? Pois é, nós também. Mas aqui vem uma dica importantíssima. O virgula.com.br, além de trazer um site super completo, com um comparativo incrível entre os principais concorrentes dessa categoria, para tu decidir se é um Cactus a melhor compra, ou um 2008, um Tigo, ou qualquer um dos seus concorrentes, eles também são especialistas em encontrar as melhores ofertas na concessionária mais perto da sua casa. E, meus amigos, eu posso dizer para você, sem medo de errar, o que eles conseguem de desconto no Citroën C4 Cactus é absurdo. O melhor de tudo, se tu usar o nosso cupom PINEO20, tem R$ 20 de desconto, e, caso tu tenha uma oferta melhor do que a que eles consigam negociar, simplesmente eles te devolvem o dinheiro. Ou seja, tu não tem absolutamente nada a perder. Entre em contato com o virgula, que eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom negócio. De todas essas versões que o Felipe falou, a única que vem equipada com o motor 1.6 Turbo THP é essa aqui, a Shine Pack. Todas as outras versões são equipadas com o motor 1.6 aspirado. E esse é um grande diferencial. Por quê? Esse motor aqui, ele é flex, tem 166 cavalos na gasolina, 172 cavalos no etanol, 24,5 kgfm de torque. É um motor que já está em linha na Peugeot e Citroën há muito tempo. No passado teve alguns problemas, sim, mas hoje em dia esses problemas já estão praticamente resolvidos. É um motor que leva esse carro de 0 a 100 em 7,3 segundos. Ele é muito rápido. Dos SUVs, hoje compactos no mercado, ele é o mais rápido, com certeza. Já as versões 1.6 aspirado, tem 115 cavalos na gasolina e 118 cavalos no etanol. E todas as versões, para este ano, são automáticas. A Citroën entendeu que o câmbio manual não fazia mais sentido para esse modelo. Então todos são equipados com o câmbio Aisin de 6 marchas. E todas elas são exclusivamente tração dianteira, ou seja, o C4 Cactus não teve, não tem e não terá uma versão 4x4. Porém, lá fora ele foi oferecido com motor 1.5 a diesel e 1.2 de 108 cavalos. Versões que não vieram para o Brasil também. O mais engraçado é que essas versões eram absurdamente econômicas. Esse aqui é um carro leve, ele pesa pouco mais de 1.200 kg. Lá fora, na versão a diesel, chegava a fazer 28 km por litro. E a versão 1.2, quase 23 km por litro. Aqui a gente testou e vai mostrar na prática para vocês quanto faz, mas eu digo para vocês que o resultado desse carro até é bem satisfatório. Eu gostei bastante do consumo. Vou dar uma palhinha, em torno de 15 na estrada e 9,5 a 10 na cidade. Mas vocês vão ver quando a gente for andar, as nossas impressões, que eu acho que também são muito importantes. Outros detalhes importantes da gente comentar. É o motor turbo, o Gustavo já tinha dito. Tem injeção direta, comando duplo, com variador de fase só na admissão. E o THP tem corrente de comando. As versões aspiradas, eles são injeção indireta, ou seja, mais fácil de manter. Porém, tem correia dentada, que tem que ser trocada de uma certa frequência. Então, fique atento a isso caso você tenha uma versão 1.6 aspirada. A manutenção dele é um pouquinho maior a longo prazo. A não ser que estrague a bomba injetora ou os bicos de alta, como acontecia nos THPs antigos. Aí sim, a facada é bem alta. Esse aqui, como o próprio Gustavo já disse, esse problema já foi resolvido. Como a gente sabe que nem todo mundo tem condições de comprar um carro zero, vale a pena olhar no mercado de usados esses modelos aqui. Por exemplo, tu consegue comprar a versão Shine com o motor THP. Tem um pouco menos de equipamentos, porém, ela fica mais barata. E no mercado de usados, pode ser uma boa compra sim. Porque esse é um carro que desvaloriza um pouco mais do que os outros modelos. E como bem o Felipe disse, ele pode ser considerado um SUV porque ele tem altura e ângulos de entrada e saídas que o Inmetro dizem que ele é um SUV realmente. Então, ele tem 225 milímetros de altura. É um dos maiores SUVs do mercado, por exemplo. É muito mais alto do que o Renegade. Ele também tem 22 graus de entrada e 33 graus de saída. E essa versão THP é a única equipada com freio a disco traseiro. As versões com motor 1.6 aspirado são freio a tambor. E a suspensão de todos eles são do tipo semi-independente. Mas é claro que isso é só na suspensão traseira. Porque a dianteira, ela é independente e o MacPherson é exatamente igual aos outros carros do mercado nacional. O comprimento total desse carro, 4,17 metros. Entre eixos, de 2,60 metros. Se tu achou essas dimensões pequenas, o que mais me impressiona e realmente me preocupa é a largura. É pouco médio, 1,71 metros de largura. É realmente um carro bem compacto. Ótimo para o uso urbano, mas eu tenho as minhas dúvidas se ele seria bom para viajar e se ele comporta bastante carga. Inclusive, o test drive de hoje vai ser diferente. Nós vamos levar, digamos que uma carga um tanto quanto peculiar. E meus amigos, o porta-malas dele tem 320 litros. É realmente uma dimensão de um porta-malas de carro compacto, de hatch. Para você ter uma ideia, o Renault Sandero tem exatamente a mesma capacidade. Mas vocês viram que ele é um porta-malas bem acabado, com carpete, luzinha e tudo mais, né? Bom, aqui embaixo nós temos um estepe que ele é uma roda de aro menor, ele é aro 15. Enquanto as rodas da versão Shine e Shine Pack são 17, as outras são 16. Mas não é aquele estepe fininho temporário. Ele é um estepe com uma dimensão diferente, mas que tu roda mais tranquilo. Todas as versões vêm equipadas com uma câmera de estacionamento traseira, mas nem a mais completa, vem com sensores de estacionamento aqui na traseira. Na verdade, isso é oferecido como um opcional, custa pouco mais de R$ 1.170 e inclui também o OneTouch para todos os vivos. Bom, já que o Felipe falou das rodas, né? Essa versão aqui vem com rodas de aro 17 diamantadas. A versão Shine vem com rodas pretas. A versão Fill Pack vem com rodas também aro 17, só que pratas. E a versão X-Series e a versão Life vem com rodas aro 16 e com calotas, ou seja, rodas de aço. A versão Shine Pack também vem com a maçaneta pintada de preto brilhante. Como o carro é preto aqui, ela não faz esse destaque, obviamente. A partir da versão Fill, ele vem também com retrovisores preto brilhantes. A versão X-Series é a mais diferente, é que vem com retrovisor de uma outra cor, um ocre, que eles falam. Vem também com detalhes aqui na frente em ocre e também do lado aqui nos Airbups também em ocre. Todas as versões vêm com DRL em LED e nenhuma versão, nenhuma, nem essa aqui que é a mais cara, vem com faróis de LED. Todas vêm com faróis halógenos. Porém, existe um pacote opcional que vem com lâmpadas super brancas. E esse pacote de opcionais custa R$ 1.250 e ainda inclui tapetes de carpete. Não sei se vale muito a pena, mas tudo bem. E a única versão que não tem farolete é a versão Life, a de entrada. Todas as outras já vêm com esse item. E como nenhuma das versões tinha sensor de estacionamento de série lá na traseira, aqui na dianteira nem como opcional. Mas a ShinePack é a única que oferece essa câmera no para-brisa, que ela tem três funções distintas. Uma delas é o alerta de colisão iminente, que ele te dá um alerta ali no multimídia e um alerta sonoro também. Se tu não acionar os freios, ele pode acionar os freios por ti, para evitar o impacto ou simplesmente reduzir os danos da colisão. E também serve como alerta de mudança involuntária de faixa. Porém, preste atenção, é apenas um alerta. Ela não corrige automaticamente para ti. Todas as versões vêm com um repetidor de seta nos espelhos, porém nenhuma delas tem alerta de ponto cego e também não tem alerta de fluxo cruzado lá na traseira. E o seguro, meus amigos? R$ 3.300,00 para mim, que tenho bônus 10, que mora de uma região tranquila, não tenho filhos entre 18 e 25 anos. E se eu não tivesse bônus nenhum, estaria pouco mais de R$ 5.000,00. É claro que nós fizemos a cotação lá na Clauê Corretora, uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado, trabalha com as melhores seguradoras do Brasil, mas melhor do que isso é tu fazendo teu cadastro lá no site, quando eles entrarem em contato contigo para dar cotação, eles ainda te dão um descontinho especial. Vale muito a pena, eu posso dizer que não tem atendimento melhor do que deles no Brasil inteiro. Né, Gustavo? É verdade. Faz todo o segundo, todo o nosso carro, moto, tudo. Inclusive, quando o Gustavo precisou, olha, foi muito bem atendido. Essa versão, a Shine Pack, ela vem com o acendimento automático dos faróis e o acionamento do limpador de para-brisa automático. Mas um fato curioso é que o acendimento automático dos faróis vem a partir da versão Shine, e o acionamento do limpador vem a partir da versão Feel. Normalmente, é mais fácil colocar o acendimento do farol do que o acionamento do limpador, né? Mas tudo bem. Alguma delas tem teto solar? Nenhuma versão vem com teto solar, não é disponível. É opcional, né? Mas quase todas as versões, a partir da versão Feel, já vem com esses racks de teto que são funcionais. Chave presencial, a partir da versão Feel Pack. E o que ela inclui? Basicamente, os botões de abertura das portas e do porta-malas, não tem partida remota. Agora, meus amigos, vocês estão vendo que esse carro aqui está bem limpinho, né? E vou até dizer mais, ele estava com os arranhões nessa porta, do outro lado e tudo mais. Mas, adivinha quem reparou e deixou ele assim como zero? Óbvio que nossos amigos da Thuy, o Cardetail, muito mais que uma lavagem, uma estética automotiva. E, inclusive, aqui vai uma dica importante. Comprou um carro zero? Leva lá na Thuy e manda ele vitrificar. Faça que nem eu fiz, faça que nem o Gustavo também fez no carro dele. Por quê? Porque protege contra esses eventuais arranhões que acontecem no dia a dia. E lembrando, o Thuy dá 12% de desconto caso você seja inscrito aqui do canal. Vale muito a pena, meus amigos. Agora, eu convido vocês a entrar e ver como é que é a vida a bordo desse carro. E aí, Gustavinho, mostra pra nós o interior desse carro? Não, antes disso eu quero reclamar do negócio. Tem muita versão. Tem muito modelo de versão. Fica difícil a gente fazer o vídeo e decorar todos os equipamentos de todas as versões. Não, eu acho que o pior não é fazer o vídeo e decorar. O pior é decidir entre qual delas. Porque assim, se tu pegar a Phil e a Phil Pack, elas têm mil reais de diferença. E a Phil Pack é muito mais completa. Não faz sentido existir a Phil, por exemplo. Decorar, a gente até decora. Agora, o problema tudo é chegar lá na hora e ficar naquela indecisão. Mas eu pago mil reais a mais nessa? Não, eu pago dois mil a mais na outra. É tudo muito próximo, né? É tudo muito próximo. E aí, tem umas diferenças aqui, uma coisa ali e tal. E aí, o salto grande mesmo tá na Shine Pack, né? Porque essa custa doze mil a mais. Isso, mas claro, vem com o motor muito mais forte. Então, você justifica. O engraçado de tudo é que o câmbio delas são todos iguais, né? Todos mesmo. Mas uma coisa que é boa, Felipe, é que assim, desde a versão de entrada, ele é bem completo, tá? Deixa eu, até vou ligar aqui, claro. Essa partida por botão, não. Não tem nas versões mais de entrada, mas... Só a partida da Phil Pack? Isso, só a partida da Phil Pack. Mas esse multimídia aqui, com tela de 7 polegadas, Android de alto e Apple CarPlay, desde a versão de entrada. Tá funcionando ou não? Por que que ele não ligou? Porque realmente é desligado ele. Aí, vai ligar agora. Então, desde a versão de entrada, já tem esse recurso. O que eu não gostei é que só tem uma entrada USB, que é a única que conecta realmente com o multimídia. Não tem outras para as outras pessoas aqui carregar. Só essa tomada de 12 volts. Ele tem um funcionamento ok, mas ele não é tão simples assim. Por exemplo, se eu quiser... Aquela hora ele está no ar-condicionado. Se eu quiser voltar para o rádio, eu tenho que clicar no menu, depois rádio. Não tem uma tecla direta de atalho, sabe? Como tem para o próprio ar-condicionado, que é aqui, ó. Eu clico aqui, ele volta para o ar-condicionado. Então, tu tem que se adaptar com algumas coisas, alguns recursos. Esse outro modo de seleção aqui, de terrenos e tal, esse aqui é exclusivo da ShinePack, né? Exclusivo da ShinePack. Somente com as versões com motor THP é que vem com esses modos aí. É o modo convencional, o modo que está com o controle de tração... Modo Vila Louca. Isso, com o controle de tração desligado. Certo de tração. Aí, depois, tem o modo de areia, modo lama, modo neve. Ele muda ali o sistema de tração, né? O sistema de câmbio para se adequar a esses terrenos mais escorregadios. É. E falando em câmbio, o câmbio dele tem os mostradores aqui atrás. Então, isso até atrapalha, às vezes, um pouquinho as pessoas. Mas, com o tempo, tu te acerta bem nele. Uma coisa que eu quero mostrar é o seguinte, ó. É. Bom, Ré, ND. Aí, se eu quiser colocar no modo manual, eu puxo para o lado e ele encaixa aqui. Parabéns, Citroën. Vocês sabem fazer o modo manual do jeito certo. Para trás, aumenta. Para frente, diminui. É assim que deveria ser em todos os carros. Eu não sei por que eles insistem em fazer o contrário. Pelo amor de Deus. E aí, vocês podem ver também que ele tem duas teclas aqui, né? O S de esporte e o eco. Então, ele tem três modos de condução. O modo normal, o modo eco e o modo esporte. O modo, basicamente, ali, é a relação de acelerador e câmbio. É. Um L mais, é claro, os seletores de terreno que tem lá. Um L mais ali. Só terminando aqui, falar um pouco do multimídia. O ar-condicionado, ele é digital em todas as versões. Porque ele vem na tela mesmo aqui do multimídia. Ele não tem botões físicos, o que eu não gosto muito, né? Tirando esses dois aqui dos desembastadores. Mas o ar-condicionado automático é só a partir da Fuel Pack também. Antes disso, ele é só digital. Mas automático, eu boto ali, ó. Boto a... A... Isso, aí é só a partir da Fuel Pack também. Importante. Isso é tipo do Peugeot 208, então. É, é a mesma coisa. É o mesmo... Na verdade, os dois carros, o 200... O... 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 É, o 208, tá, tá bem. Mas ia dizer o 2008, né? O 2008, esse aqui também é mais ou menos a mesma coisa. Não, tá falando do 208, foi lançado agora há pouco. E se vocês têm dúvida pra mexer no multimídia também, a própria Citroën tem lá no canal deles no YouTube. Tem todos uns videozinhos mostrando como é que funciona todo o multimídia. Que realmente não é dos mais fáceis. Já no 208 que tu citou, eles já, como já é a Stellantis, eles já atualizaram pra aquele modo mais Jeep Fiat, né? Agora, é... Antes tu falou que não gostava muito daí de algumas coisas e tal, eu vou falar agora umas coisas que eu não gosto. Meus amigos, esse carro aqui, quando foi lançado lá fora na Europa, ele foi um carro que ganhou vários prêmios por causa de design, inovação. Só pra você ter uma ideia, a suspensão dele era uma suspensão nova, uma suspensão hidráulica autoajustável, que tornava a condução dele maravilhosa. Maravilhosa. Ele tem até uma definição lá, soft, não sei o que, cushion, não me lembro agora, tá? Mas, é basicamente a suspensão que substituiu aquela suspensão hidráulica, que já vinha na Citroën há muitos anos, né? E que a gente sabe que era maravilhosa. Ele chamava até de tapete mágico. Bom, essa suspensão nunca veio pro Brasil. Veio só uma suspensão comum, convencional, e na prática a gente vai ver se ela é boa ou não. Mas não é só isso que me incomoda. Me incomoda mesmo é o fato do interior dele ser simples. Tem um design diferente, sim, até tem. Tem, tem tipo os air bumps aqui do lado, tem um desenho. É, e tal, e tem aquele negocinho lá no painel ali, que é um tecidinho no meio do plástico. Mas assim, meus amigos, é um painel que não combina nem com a nomenclatura C4. Por quê? Vocês podem ver que aqui assim, ó, tem uns encaixes que não são muito bons. Aqui assim, na volta do cluster, é um painel de design muito simples. Lá fora ele vinha com até umas fivelas imitando bolsas de couro e tal. Tu te lembra quando a gente gravou esse carro a primeira vez, que foi um Shine THP, faz o quê? Uns três, quatro anos, a gente falou assim, nossa, não parece um Citroën por dentro. Porque o Citroën sempre teve um requinte melhor. E esse carro não tem esse requinte. Eu, sinceramente, eu não me lembro disso, porque a gente grava tanto carro que eu acabei esquecendo. Mas eu posso dizer que a sensação é a mesma, então, porque eu diria que isso aqui parece um C2 por dentro e não um C4. O C4 sempre foi um carro mais refinado, com acabamento muito melhor. Esse daqui, poxa vida, meus amigos, é um plástico duro aqui, bem bagaceiro. Aqui, no apoio de braço, é um tecidinho fofinho, mas é bem baixinho. Isso aqui, com o tempo, eu tenho certeza que vai me incomodar. Não é o mesmo nível que a Citroën oferecia no passado. Mas vamos ser também, em relação às suas ocorrentes, está parecido. É, ok. Ok, se tu pegar em preço, se tu pegar em preço, sim, ele está dentro da sua categoria. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em relação à nomenclatura C4. Em relação à nomenclatura C4, está errado. Eu acho que isso aqui não deveria ser um C4. Podia ser chamado de C3, então. C3 Cactus. É, C3 Cactus, exato. Outro detalhe. Tu já viu um C4 com os parafusos aparentes? Pois é, esse aqui tem. Olha aqui. Isso não me incomoda, gente, se fosse no carro de entrada. É, isso é verdade. É verdade. Outro detalhe importante, tá? A questão de segurança também. Não tem regulagem de altura do cinto de segurança. Aí fica naquele ajuste meio intermediário aqui, assim, que não vai ser exatamente o melhor para ti. E falando de segurança, a partir da versão Shine, ele tem seis airbags. E a partir da versão Fuel, ou Fuel Pack, não lembro agora, ele tem quatro airbags. Mas a versão Life e a versão X-Series tem só dois airbags. Mas todas tem controle de tração, todas tem controle de estabilidade. Então, o mínimo de segurança ele tem. Que saudade da C4 Picasso, do C4 Lounge, do C4 Palace. Aquilo sim é no C4. Ah, aquilo é no C4 realmente. Outro item que todos têm é esse painel digital, que na verdade é um painel bem simples, né? Digital, mas ele é um painel alfanumérico. Não sei como é que a gente pode chamar isso aí. É, não, eu até não me incomodo com esse painel, tá? Lá fora ele também é muito parecido. Ele tem umas cores a mais, mas é o mesmo formato. Isso até não me incomoda. Ele é um painel fixo, né? Ele tem os locais fixos das coisas, né? Eles não deixam mudar. Não é que nem um painel bonito LCD hoje em dia dos concorrentes e tal, que tem várias mudanças, tem várias formas de mostrar as informações. Configurações. Tanto é que tudo que acontece, ele aparece no multimídia. Se ele te dá o alerta de frenagem, se ele te dá, diz que as portas estão abertas, ó, é tudo no multimídia. Aqui lá no painel, no máximo, ele até parece um sinalizinho, né? Ele até parece um sinalizinho, é, ali. Mas, onde é mais configurável é o multimídia mesmo. Isso, e os computadores de bordo é bem simples. Ali, ó, ali no cantinho esquerdo, ó, é alguns itens bem simplesinhos. E é isso, tá? Tem espelho fotocrônico? Não. Tem espelho com artesia? Tem. Com luzinha? Não. Tem porta-óculos? Vim aqui, também não. Não tem alça de mão? Não tem alça de mão. Tem seis airbags? Tem seis airbags. Pelo menos isso nessa versão, né? Nessa versão tem. E ele tem um volante multifuncional, então aqui... Só que aí também é um pouco confuso. De novo, tanto o multimídia quanto aqui as configurações são um pouco confusas. Porque aqui tu tem o controle do som, do volume, né? Mas o controle da estação é aqui. Porque aqui é o controle do painel. Então sempre, toda vez que eu quero mudar a estação, eu sempre vou como mão aqui. Eu erro. Isso é uma questão de costume mesmo, né? Tu te acostuma com o tempo. Ele é diferente do padrão dos outros carros que a gente tá acostumado a testar. E daí o sistema de cruise control fica aqui do ladinho. Sim. Todas as versões, inclusive, vem também com esse cruise control, que é bom. Isso é ótimo, né? Vidros elétricos, como já tinha falado. Espelhos elétricos. Só não tem rebatimento elétrico dos espelhos. Todas as versões tem também esses recursos aí. O que também é muito bom. Isso. Banco de couro é a partir da versão fill pack também. As outras versões vêm com banco de tecido. E o banco de couro tem um desenho diferente aqui. Tem um detalhezinho aqui também. Inclusive, esse painel, Filipe, com esse soft touch, também não são todas as versões, tá? Esse soft touch que tá aqui, que é só nessa faixinha aqui, também nas versões de entrada não vem com esse soft touch. Vocês vão me chamar de chato e insistente. Talvez eu seja mesmo. Mas os bancos que vinham lá na Europa eram muito melhores. Tá na dúvida? Dá uma olhada no canal, o Diário do Automotivo. O Daniel, ele fez uma comparação com o Cactus brasileiro e o Cactus europeu. Ah, ok, sairia muito mais caro a produzir aquele carro aqui. Concordo, plenamente. Deram uma simplificada pra tentar trazer mais pra realidade brasileira. Mas aqui no Brasil também não é barato, né? Poxa, R$ 139 mil. É, a versão de entrada é por R$ 107 mil, né? Ah, claro que a gente tem que ser justo de novo e dizer que em relação aos seus concorrentes não está fora. Não, ele tá até mais barato. É. Tá mais barato. Então. Já que tu falou dos bancos também, né? Não tem nenhum banco elétrico, nenhuma versão. Nem nessa aqui, nem na de entrada, obviamente. Beleza. E o espaço entrar lá atrás? Agora nós vamos ver isso. Pequenininho, né? Pequeno. É, mas assim, olhando as dimensões do lado de fora, a gente já imaginava isso. Por exemplo, posso te garantir que não vai aqui duas cadeirinhas e mais um adulto no meio. Uma criança como terceiro ocupante aqui atrás, talvez, tá? Talvez. Eu acho que vai apertadinha, se não for uma viagem muito longa. Você sabe que criança também se adapta bem a essas adversidades. Mas, eu com meu 1,81m estou com os joelhos encostados no banco do motorista. E a minha cabeça, se eu esticar aqui, eu encosto no teto. O que realmente mostra que não é um carro bom para adultos de estatura média alta. É, eu já fico melhor, eu já fico bem. Mas eu gostei do conforto do banco aqui atrás. Ele é bem fofinho. Tá ok. Ele não tem aqui o encosto de braço, né? Mas, obviamente, ele tem encosto de cabeça, assim, de três pontos, de isofix, tudo. Ele não tem saída de ar-condicionado aqui pra trás. Ele também não tem nenhuma porta USB, nem 12 volts. Ou seja, quem vai aqui atrás não é. E um túnelzinho bem alto, né? Um túnel mais alto, né? Uns 10 centímetros de altura. E a porta, pelo menos, é igual ao lado da frente, né? Eu tenho aqui um tecidinho onde a gente apoia o braço aqui. Vamos mandar? Vamos mandar agora. Bom, meus amigos, vamos àquela parte mais importante, que é dar uma volta no carro. É sentir como é que ele se comporta. Mas, dessa vez, vai ser um pouquinho diferente o nosso test drive. Afinal de contas, vamos pegar uma estrada. Vamos fazer uma teleentrega? Uma telebusca? Telebusca, né? Telebusca é boa. Vocês vão descobrir daqui a pouquinho que material nós vamos transportar. Aproveitar pra ver se é bom pra transportar carga nesse carro ou não. Não é o objetivo principal, mas... É. Porta-malas não é do mais, né? Vamos lá ver, vamos lá ver. E não se esqueça, meus amigos, se vocês não são inscritos nesse canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha. Tudo aquilo que você sabe que vai nos ajudar pra caramba. Uma arrancada meio amorosa, como um todo bom PL7, né? Fazer o quê? É. Tem que se acostumar. Mas até vou dizer que não é das piores, né, Gustavo? Tem carros que estão mais lentos na arrancada do que esse aqui. Sabe o que é bom nesse carro aqui? É que ele é levezinho. É. E anda, acelera bem, faz tudo bem. Mesmo sendo meio amoroso, assim, ele vai bem. É. Eu gostei muito também da direção. Ela não é a mais leve do mundo. Mas é leve, né? Ela é leve e ela é bem direta também. Ela é rápida. Poucas voltas, ela faz uma curva bem feita aqui. Quase dá pra dizer que é culpa da Stellantis. Porque na Fiat também é bem leve, né? Só que não era Stellantis nessa época. Agora vamos ver a questão do desempenho desse carro. Essa, com certeza, é uma parte boa, né? E tu nem tá no modo Sport? Não, não tô. Tô no modo velho, que nem eu sempre dirijo. O consumo na cidade, Gustavo, quanto fez? Tô fazendo 9,5, 10. É, um consumo bom. Um consumo interessante, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que, hoje em dia, não é tão fácil de conseguir consumos acima de 9 nos SUVs. Eu acho que 10 é bom. Muito bom. Até porque o carro tem bastante potência, né? É. Não, pra cidade tá ótimo. Pra cidade tá ótimo. Agora a gente zerou antes de sair, né? Pra ver como é que vai fazer na estrada. Tá fazendo 6 agora, né? Depois dessa acelerada. Ah, não, mas aí eu não rodei quase nada, né? Aí não conta. Rodou poucos metros e deu acelerada e... Não, não. Aí não conta. Um quilômetro, eu acho que até tá fazendo bem pra quem rodou só um quilômetro depois que a gente zerou. Tá, beleza. Vamos parar de enrolar e vamos pegar a estrada. Gustavo, agora que a gente tá na estrada, dá pra perceber que ele tem uns ruidinhos, né? De barulho de pneu, um pouco de ruído de vento também. Não é um carro muito silencioso, né? É. O ritmo acústico é um dos melhores. É. Dá pra ver que o isolamento dele é intermediário. Não é ruim, claro. Não é ruim. Mas não é tudo isso que eu esperava. Eu vou dizer que concorrentes como o Renegade, por exemplo, são mais interessantes nesse sentido. Outra coisa importante de falar sobre o Renegade. Eu acho que o conforto da suspensão do Renegade também é melhor, né? Ah, mas eu gostei desse aqui, cara. Não, ele não é ruim. Ele não é ruim. Eu tô só dizendo que a do Renegade é um pouco melhor. Eu achei, pelo menos. Pode ser. E outra coisa importante de se mostrar. Esse carro, ele tem alerta de mudança involuntária de faixa, né? Mas é só alerta. E como ele tem esse display aqui, que a gente ficou horas tentando definir a nomenclatura certa pra ele. A gente achou que ele não tinha a marcação do alerta aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês que tem. Na verdade, tem. Eu vou trocar aqui involuntariamente, né? Vou puxar o carro pra cá. Ó, sem eu dar o pisca, né? Mas, é claro, eu tava controlando aqui pra ver se não ia ninguém lá na volta. Não tinha ninguém na estrada. Então, ele deu aquele alerta no painel. Mas, ele não fez nenhuma correção no volante. Então, é só um alerta visual e sonove. E aí, como ele também tem o alerta de frenagem, aí o alerta de frenagem não é ali. Aí, é aqui no multimídia. É. A gente não vai poder filmar isso, porque nós estamos na estrada. Eu não quero colocar o carro em risco, né? Pelo menos não, agora. É, isso aconteceu duas vezes, assim, quando eu tava dirigindo na cidade, né? Sim. É, aqui na cidade acontece com maior frequência, né? A gente não... Nem tá colocando em rota de colisão, mas ele alerta. Bom, meus amigos, 40 quilômetros de estradas rodado até agora, né? Estradas foi bom, né? Uma estrada só. E a média desse carro ficou ali entre 14,5 e 14,7 foi o que ele fez neste momento. Andei aí a 100 por hora na maior parte do tempo, porque era a velocidade máxima permitida da estrada. Mas, claro, que a gente não manteve a média de 100, porque a gente reduz. É um consumo, assim, mediano pra estrada. Eu acho que na cidade ele impressiona mais do que na estrada, efetivamente, né, Gustavo? É, pode ser. Mas, cara, é porque ele é pequenininho, é leve, né? A gente até chama ele de SUV, mas ele não é um SUV, né? Cara, se tu considerar que a gente tá com ele descarregado, estamos só nós dois, eu considero o consumo um pouco alto. Eu esperava que ele fosse um pouco mais econômico. É uma estrada plana, é uma estrada que não tem nenhum tipo de subida, nem nada. Então, assim, eu realmente esperava um pouquinho mais. É, foi isso. Agora, vamos ao nosso principal objetivo de hoje, que vocês vão descobrir o que quer. Agora é hora de ver se cabe tudo naquele carro pequenininho lá. Lenha de novo, Felipe? Claro, né, cara? Dá um jeito. Vamos fazer um teste aqui, Gustavo. Vamos botar lenha sem rebater os bancos e ver quanto entra. Vamos. Depois a gente baixa os bancos. Vamos, não. Vai. E acabou. Olha aí, Gustavo. Fala que não tem espaço. Acabou nada, meu. Você tá doido? Fala que não tem espaço. Fala. Fecha aí. Beleza. Bora. Não vai. Pera aí, vamos dar mais de nada aqui. É. Tá bom. Tudo bem. Esse aqui não vai. Vamos botar no banco, né? Não vou nem baixar. Não vou nem baixar, não vou botar no banco aqui direto. Deixa que lá. Pode deixar que eu faça alguma coisa. É, obrigado. É, que teu banco é mais pra frente, né, Felipe? Mais pra trás, quer dizer. Não, não dá mais. Não dá mais. Pronto, olha aí, Gustavo. 10 sacos de lenha no cacto. Que maravilha. É, ficou a suspensão? Tá normal. Tá normal. Tá normal. Também é tão sequinho, tá bom. É, passei a caça, né? Ah, deu uma, deu uma baixadinha, né? Hein? Entendeu uma baixadinha? Olha ali, ó. Olha como é que é na frente, ó. Altura. Olha como é que ficou a traseira. Deu? Coube tudo? Vamos lá, vamos pegar a estrada de volta agora. Vamos ver se ele é pesadinho e vai ter o mesmo desempenho da vinda. Mas Gustavo, antes de a gente pegar a estrada, a gente teve que fazer uma alteraçãozinha, né? A gente deu conta do negócio aqui atrás, ó. Pois é. Era proibido transportar bagagem sem estar com os bancos rebatidos. Assim, desta forma que a gente fez, é o permitido. Na boa, não muda coisa nenhuma, mas não vamos infringir a lei. Então, rebatemos os bancos, tiramos as lenhas, rebatemos os bancos e colocamos da maneira que pode transportar carga na traseira. Fica a mesma coisa, na verdade, né? Fica a mesma coisa, fica a mesma coisa. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante. O desempenho desse carro carregado, ele tá bem mais pesado. E aí, eu tô andando aqui 80, a via de 100, vou fazer uma ultrapassagem. É claro que ele sente um pouco, mas, poxa, foi bem tranquilo, né? Fez a ultrapassagem com total segurança. Eu acho que isso é o mais importante de ter um pouco mais de motor, um pouco de sobra de motor. É tu tá viajando com a tua família, com o carro carregado, e tu fazer uma ultrapassagem na estrada sem nenhum risco. Isso é muito bom. Imagina um carro 1.0, né? Que já não tem um desempenho tão bom, imagina com todo carregado assim, né? Sim, 1.0 aspirado, né? Porque o motor turbo tem um desempenho mais que necessário. Agora, tem uns detalhes que eu não curti. E eu só preciso falar. Por exemplo, o apoio de braço aqui, na porta, ele tem uma almofadinha, mas ela é muito fininha. Começou a me incomodar o cotovelo. Esse apoio de braço central, ele é... Não sai pra nada. Muito mal projetado. Além dele ser inclinado assim pra baixo, então eu boto meu braço aqui, meu braço começa a cair. Ele é muito curto e não tem regulagem pra frente. Então, não ajuda. Não ajuda, definitivamente não ajuda. Outra também é que não tem a regulagem do cinto, né? E não tem a regulagem do cinto. Muito bem lembrado. Fui sair também antes lá e senti falta desse item. Que não é só um acessório. Na verdade, é um item de segurança. Afinal de contas, o cinto tem que ser ajustado pra evitar que numa colisão tu machuque o ombro, né? Claro que a gente sabe que a montadora coloca ele numa posição intermediária aqui. Então, essa posição deve atender a maioria dos usuários. Mas mesmo assim, as pessoas mais baixas ou muito altas podem ter um problema caso, eventualmente, venham sofrendo um acidente. Bom, meus amigos, já que eu fui dirigindo até Guaíba e já voltei, Agora é a vez do Gustavo dirigir o carro e dar as suas impressões, né? Essa é a parte mais legal. O mais incrível é que o volante é muito leve. Elétrico, né? Elétrico. Eu devia ter ido mais pra trás. É. Mas virou. Mas virou. Ah, a gente não falou da câmera de ré, Felipe. Que é bem boa. Não falamos. É, ela casa bem com o conjunto, né? Mas já que a gente já testou o desempenho na estrada, já viu o consumo, viu que ele é confortável de andar. O que eu queria testar é se esse motor anda muito bem assim. Meu Deus do céu, cara. É um canhão, velho. Ô, Felipe, é 0 a 100 na casa dos 7 segundos, Felipe. É um canhão, Gustavo. O 1.6 aspirado faz em 12. Isso aqui faz em 7 e pouco. Olha, eu vou te dizer que quando eu tava dirigindo na estrada eu senti que ele era bom. Ele fazia ultrapassagem com segurança e tudo mais. Mas, meu Deus, arrancando aqui parado. Jesus. Vou botar no modo econômico aqui agora. Eu tava no modo esporte, ele tava em terceira marcha. Botei no econômico e ele já foi pra quinta. Na hora. Pra mim, o que chama a mais atenção nesse carro é isso. É o desempenho. Ele é muito mais rápido que todos os seus concorrentes. E muito mais rápido do que vários outros modelos também que existem no mercado. De sedãs, de tudo, de hatches. É, eu acho que o desempenho, ele impressiona. O consumo também me impressionou. Eu tava esperando um carro bem mais gastador. O 2008, por exemplo, que tem um desempenho bem mais pacato. Gasta mais como se tivesse aquele. Então, eu achei... Mesmo tendo a mesma plataforma, a mesma mecânica. É, exato, exato, exato. Então, assim, eu gostei do conjunto como um todo. E mesmo ele sendo um hatch, um crossover, vamos dizer assim, ele é muito alto do show. Então, é muito fácil passar com ele por obstáculos aqui na cidade, né? Digamos que ele é perfeito pras nossas ruas e estradas que são horrorosas, né? Não é pra fazer off-road, não é disso, né? Ele é só alto pra cidade. Pra ajudar bem a nossa esteira, o nosso território brasileiro. E o banco, até... Esses dias alguém foi andar comigo no carro e falou, Ah, o banco é meio duro, né? Eu falei, mas esses bancos mais duros é que são os bons. São aqueles que distribuem melhor o peso e que tu não fica cansado no longo prazo, né? A posição de dirigir me agrada muito também. Eu consegui acertar bem aqui a posição. Ele não fica aqueles banquinhos da bovó, né? Que é o jeito que eu não gosto, pelo menos. E aí, Gustavo, de uma maneira geral, gostou ou não gostou do carro? Eu gostei... Tem alguns pontos, como qualquer carro, a melhorar, claro. Mas tu pegar o preço dele, é caro, obviamente, 138, 139 mil reais, não é barato. Mas perto dos seus concorrentes, por exemplo, que tem motores mais fortes... Esquecendo os 1.0 turbo, tá? Pegando os mais fortes. Vamos lá, pegar uma Tracker 1.2 turbo, ela custa 152 mil reais. Se pegar um Creta 2.0, é 160. O T-Cross 1.4, é 160. O próprio Renegade 1.3, é 144. Então, o único que é mais barato que ele é o próprio irmão dele, né? Que é o 2008, que custa 124 mil. É, o que eu vou dizer pra vocês, assim... Quem tá assistindo desde o início a avaliação sabe que eu critiquei bastante a questão do posicionamento dele. Ok? Esquece um pouco a questão C4, tá? Vamos pensar em preço. Eu acho que esse carro tá bem posicionado. Um motor forte, econômico, um espaço bom pra cidade, que me surpreendeu, levando carga na estrada, como vocês viram aqui no vídeo. E o quarto amado dele é o mesmo do Renegade também, né? Que é um dos mais grandos. E não se tornou tão pequeno, assim. Então, de uma maneira geral, me agradou. Me agradou bastante, me surpreendeu. É um carro muito gostoso de dirigir. É um carro que, apesar de ter uma suspensão mais simples que aquela europeia, eu não senti grandes faltas. Claro, a gente não andou naquela lá, disse que aquela suspensão era maravilhosa. Mas eu não senti, assim, uma suspensão ruim. Não, é uma suspensão bem no padrão brasileiro. Exato. E aí, ah, faltam alguns detalhezinhos, tipo assim, ah, ele não tem o ACC, por exemplo, mas tem vários concorrentes que também não tem e são mais caros que ele. Ah, ele não tem o espelho fotocrômico, ele não tem os sensores de saneamento, mas também ele é mais barato do que os outros. E se tu pegar a versão de entrada, a 107 mil, ela é super completa. E custa 107 mil reais, também é mais barato do que os outros. Pois é. Por isso, eu acho que, desculpa, Felipe, mas eu acho que é por isso que esse carro está vendendo cada vez mais. Todos os meses ele está vendendo um pouco mais, até porque depois que a Stellantis assumiu, né, está fazendo mais propaganda dele e tal. E tem que ser, afinal, é o único carro da Citroën. Ele está se tornando uma boa compra, é isso que eu queria dizer. Ele está se tornando, sim, uma boa opção de compra. E, claro, não se esqueçam que aqueles problemas do passado, de baixa confiabilidade, falta de peças, peças também já não estão mais acontecendo, né. Já estão bem... A Citroën e a Peugeot já estavam trabalhando muito forte em cima disso. E agora com a Stellantis a tendência vai ficar ainda melhor. Mas e aí, meus amigos, conta pra nós o que vocês acharam desse carro. Vocês teriam, vocês concordam com o que a gente falou? Não se esqueçam, vocês não precisam concordar com tudo. A gente está mostrando o nosso ponto de vista, a nossa opinião. E é justamente pra ajudar vocês a comprar um veículo. Afinal de contas, é importante tu saber tudo o que o carro tem de bom e de ruim antes de levar um carro desse pra casa. É isso aí, mas como a gente consegue mostrar tudo, vocês conseguem ter a avaliação de vocês mesmos, né. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. A Shine Pack tem como grande diferencial uma câmera aqui no prazo... Prazer é... É um prazer? Ele vem equipado com uma câmera de estacionamento traseira, que eu apontei com o símbolo aqui, não sei por quê. Ela está aqui. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né. Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Tchau. 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 Tchau.